O que quer dizer o mensagem aos compatriotas brasileiros? Muito churrasco, muito churrasco, engordem bastante e divirtam. Que é o melhor da vida, só vai levá-los aos recuerdos. Não é nada. E você? O que você quer dizer? Bom, eu posso dizer que estou gostando. É um lugar encantador, bello. Estes árvores que te dão vida. E a comida. E Marisa, e a companheira Junior, e Lucy, e tu. Graças, estou feliz, a parte de que... Tengo o meu tesão. Ok, graças. E Marisa, o que diz Marisa? O que diz Marisa? Um mensagem para o mundo, hein? Eu estava esperando que este dia acontecesse, porque eu queria que vocês conhecessem o churrasco brasileiro. E acho que, não sei se eles gostaram muito, mas eu, me gusta muito. Muito bom. Estou gostando muito que vocês estejam aqui. Todos, com a Junior, Lucy, Mamina e todos. Está muito lindo. Que bom, que bom. E aí você, meu bem. Muito bem, muito bem. Olha uma porta da Lucy, cara. Que mal, Lucy. Que mal, Lucy. Que mal, Lucy. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Eu quero dizer que é um dia muito lindo. Temprano, mas estamos gostando. E o churrasco, o que é o churrasco? O churrasco está excelente. Churrasco. Ele fez um trabalho magnífico. Para parar? Porque não me diz quando vai tomar as fotos. Eu tomando. Vai, vai. Vai, vai. Noche de infarca. Uh! Que primeira ilusión. E biscoitas de amor. Os recuerdos del alma. Vamos seguir, marido. A tarde me fui, a que extraña nació, no quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente ao mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 origen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, el destino borró, mi terrible nostalgia. Y no quiero volver, a San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello lanció, y a mi vida se va, y a la muerte me llama. Y no quiero morir, alegrado de ti, muerto rico del alma. Adiós, 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 origen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a buscar mi querer, a buscar mi querer, a buscar mi querer. Eu lhe pondo um e onde puder a estacion passar. Aqui eu estou. Eu lhe pondo um e onde puder a estacionar e sem poder voar. Eu sei bem que estou fora, mas o dia em que eu me guardo, sei que terão que chorar. Eu lhe pondo um e onde puder a estacionar. Eu lhe pondo um e onde puder a estacionar. Eu lhe pondo um e onde puder a estacionar. Eu lhe pondo um e onde puder a estacionar. Eu lhe pondo um e onde puder a estacionar. Viva! Uma amestralladora Como às seis da tarde Vivo lá como motora Já viva Francisco Villa Viva! Viva a devolver a fronteira Já chegou Francisco Villa Viva a retirar Leopolda Viva! 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 Um dia que a mim me matem, que seja de cinco balanços de estar perto de ti Para morir em tu braço, ai, ai, ai Corazão, por que no amor? Corazão, por que não me matem, que seja de cinco balanços de estar perto de ti Corazão, por que não me matem, que seja de cinco balanços de estar perto de ti Que me sentencien a morte, ai, ai, ai Corazão, por que não amor? Corazão, por que não me matem? 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 Corazão, por que não me matem?